Ele fica espiando pelo portão todo dia bem cedo, quando você sai pra trabalhar. Ele não tem coragem de te encarar, mas ele fica te olhando. Escuta isso daqui, que é muito sério. Uma revelação muito profunda nessa sexta-feira, dia 15 de março. Tem alguém que fica, sabe, de tocaia, pelo vãozinho do portão. Então, fica te olhando, fica te observando. Na verdade, eles não estão conseguindo entender a mudança que você está tendo, a proporção que a tua vida está tomando. Alguns dizem que você está fazendo coisa errada. Outros estão achando que você ganhou algum sorteio, alguma premiação. Mas o interessante é que dessas pessoas que hoje olham, te apontam. Dessas pessoas que querem achar uma justificativa pra o teu sucesso. Elas nunca foram na porta da tua casa te levar sequer uma caixa de leite. Nunca foram na tua casa sequer perguntar se você estava precisando de um pacote de arroz. Nunca pagaram uma conta de água que seja sua. Nunca te deram um gás. Agora ficam espiando de canto de olho. Agora você sai e começa o cochiche. Está indo pra onde? Está indo fazer coisa errada. Só que escuta aqui, estou arrepiado. Falei pra você que ia ser revelação profunda, não disse? Então já coloca o seu nome aqui. Que eu vou estar orando por você. Vou estar orando pela tua vida, pela tua casa. Clica no coração aqui pra fortalecer o profeta. No maisinho pra me seguir. Se possível me abençoe. Através de um mimo, presente, uma estrela, o Senhor multiplicará. Eu estou falando pra alguém aqui que o Senhor está te honrando graduativamente. Graduativamente, papai, está te honrando. Mas Deus manda eu te dizer que está vindo uma honra muito maior ainda. E o pessoal que te acompanha de algum tempo atrás, o pessoal que te conhece de algum tempo atrás, não está conseguindo entender. Eles estão... Sabe aquele vizinho fofoqueiro? Eles ficam comentando. Ficam tentando dar um jeito. Ficam tentando achar uma justificativa pra falar sobre você. Porque você foi e eles ficaram. Só que Deus está dizendo pra mim que é natural. Isso é sinal que você subiu muito mais. Isso é sinal que você se distanciou da pessoa que está atrás de você. E é por isso que eles vão ver só as tuas costas e vão falar por ela. Mas o Senhor manda eu te dizer, continua trabalhando, continua focada. Continua no propósito que você está. Porque o milagre é a ação divina com o esforço humano. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que você não consegue, o Senhor fará por você. E o Senhor vai honrar muito a tua vida ainda nessa rua, nessa cidade, nessa casa. Amém?